Paz do Senhor, povo de Deus, tudo bem com vocês? Primeiramente, quero agradecer por você estar aqui nesse vídeo. Hoje é dia 19 de setembro, amanhã dia 20. Nós estaremos indo para... estaremos em Fortaleza, né? Estaremos indo hoje, mas amanhã estaremos em Fortaleza, gravando o meu primeiro clipe. Acabei de receber o áudio, a música está pronta, está linda, está perfeita. E eu tenho certeza que você vai gostar e vai ser abençoado em nome de Jesus. E daqui a pouco, daqui a uns dias, você poderá estar conferindo o clipe no YouTube e a música em todas as plataformas digitais. Então, eu quero pedir... já quero começar pedindo desculpa, né? Nunca gravei um vídeo, assim, desse formato, mas será um vlog para mostrar essa correria, para mostrar os bastidores, né? A gente grava amanhã, mas a correria começa hoje, a gente viaja hoje, eu me preparo hoje, a gente se prepara hoje. E está sendo muito especial, é a promessa de Deus estar se cumprindo na minha vida. na vida da minha família. E sou grato a Deus, porque a promessa dele em nossas vidas que está se concretizando, é algo, assim, é um sentimento, assim, inexplicável. Um sentimento maravilhoso. E tenho certeza que será a bênção, tanto na minha vida, como na tua vida, tá bom? Então, começando agora, é de manhã aqui. São 8 horas da manhã agora. E eu estou indo cortar o cabelo. Então, vem comigo. Começa agora a correria da nossa viagem. Indo cortar o cabelo. E daqui a pouco, partindo para a Fortaleza. Vamos lá! E aí E aí E aí Prontinho, cabelinho cortado E agora é só esperar o pai chegar Ele foi colocar gasolina, calibrar os pneus do carro Chegar a gente coloca as malas no carro E a Fortaleza A gente vai chegar lá provavelmente a tardezinha Entre 4 horas, 5 Não sei, pode até chegar mais cedo A gente não sabe como é que tá a estrada Mas chegando lá eu falo de vocês E amanhã, amanhã é o grande dia Amanhã a gente tem conteúdo Vou filmar tudo pra vocês Os bastidores Lá todo o processo pra poder filmar Vai ser uma novidade Pra mim assim como pra vocês Vai ser o primeiro contato assim Com esse Com gravação, né Assim Clipe Meu primeiro clipe E tenho certeza que vai ser Bem especial Maravilhoso E mais uma vez obrigado por vocês estarem aqui Se você está aqui é porque você Tem um carinho pelo meu ministério E está feliz pelo que está acontecendo Então que Deus te abençoe E eu vou filmando mais algumas coisas aqui Durante a estrada E vamos lá Estamos na cidade de Madalena São 2h30 da tarde Devemos uma paradinha aqui pra Comermos alguma coisa E daqui a pouco Pegar a estrada E voltar E Hoje é dia 20 de setembro Acordamos faz pouco tempo Agora são 9h17 Mas a gente acordou Era 8h da manhã Tomamos café E a gente está começando a se organizar Já pra Sair pra ir pra gravação E hoje o dia vai ser Bem animado Bem corrido Bem produtivo E maravilhoso Então Vem com a gente E nós já chegamos aqui Na praia Vamos gravar o clip Não sei se vocês estão conseguindo ver Mas já estamos aqui No trabalho Pessoal Daqui a pouco Vamos começar a gravar o Clipe E eu vou tentar Gravar um máximo Dos bastidores pra vocês Olha aqui o lugar Praia de Iracema Em Fortaleza Vou tirar mais um shirt Pessoal Pessoal Pyour Pessoal 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Terminamos de gravar agora E tudo indica que for Show Que maravilha A CIDADE NO BRASIL 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 Já é umas 10 horas né Pai 8h40 Estamos aqui Pai 8h40 A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado.